Fala Biker! Aqui é Eric Caça, Bike Mecânico e no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre a nossa consultoria para Bike Shop. Esse mês agora de agosto, fechamos o mês de agosto, foram mais de 10 mil quilômetros rodados. Estivemos em Ibiá, Minas Gerais, estivemos em Aparecida de Goiânia, Goiás, estivemos também no Paraná, cidade de Paranavaí. Todos os três casos de sucesso, o pessoal tem me mandado feedback. Nossos processos, nossos procedimentos modernizaram as lojas e mudaram a vida dessas pessoas para melhor. Vamos mostrar também nesse vídeo um pouco do que rolou em Paranavaí, nessa última consultoria, na Hero Bites de Paranavaí. Uma loja, uma bike shop familiar, tocada lá pelo seu Eliseu. Mais de 30 anos de tradição e agora os filhos também resolveram assumir o negócio da família. Investiram em treinamento, se modernizaram e viram o potencial que eles tinham e não estavam sendo explorados. E abriu os horizontes deles. Então vamos ver aí um pouco do que rolou nessa consultoria. E um depoimento também do Júnior, que é o filho lá do seu Eliseu, sobre o nosso treinamento. Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala, biker! Estamos aqui na cidade de Paranavaí, no Paraná, na Hero's Bites. Onde vamos dar início aí a nossa consultoria. Hero Bites, uma loja aí com 30 anos de tradição. E vamos fazer aí uma atualização técnica, nos processos gerenciais e nos procedimentos mecânicos. Suspensões, freios hidráulicos e tudo que envolve aí o universo bike. Então vamos lá, vamos para o treinamento. Nossa consultoria aí. Valeu! Aí ó, Hero Bike. Chegando aí, cidade de Paranavaí, Paraná. Chegando aí, cidade de Paranavaí, Paraná. The catch reflection is that man. Take my hand, the one on just that man. You measure... Fala, biker! Aqui é Eric Caça, Bike Mechanic. E estou aqui com o Juninho, bicicleta via Hero's Bike, na cidade de Paranavaí, aqui no estado do Paraná. Acabamos de fazer aqui a nossa consultoria para a bike shop, treinamentos técnicos operacionais e o treinamento gerencial. Então, vou perguntar aqui o Juninho. Juninho, o que você achou do treinamento? O valor agregado aí nos ensinamentos aí no seu cotidiano? O que isso vai alterar aí na sua vida? Valeu a pena? O que você pode falar para a galera aí? Bom, é o seguinte, eu tinha uma visão com relação ao treinamento, tinha uma expectativa, né? E depois desses dois dias que a gente passou aqui, a minha expectativa estava muito abaixo do que realmente colou nesse treinamento. Eu imaginava que nós tínhamos um potencial, e vejo hoje que nós temos muito além do que esse potencial que eu estava pensando. Então, cara, na boa, esse foi o melhor investimento que nós fizemos nos últimos anos para a empresa e para a nossa vida como pessoa, como mecânico, né? Nessa capacitação. Então, cara, fantástico, né? Estou finalizando aqui. Você se empenhou em estar vindo aqui e dar esse treinamento é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, eu acredito que talvez ninguém faça, né? É ter essa vontade, ter todo esse carinho em passar conhecimento, em transmitir, e realmente transmitir, não ficar omitindo nada, você fala, meu discurso do gato e o que tem que ser dito, os erros, as falhas você aponta, e é isso que tem por lá, para a gente evoluir, para a gente melhorar e para a empresa crescer cada vez mais. Então, eu só tenho a agradecer tudo, cara, o que a gente passou aqui e bola para frente, crescer cada vez mais. Beleza, então é isso aí, galera. Se você já está aí no mercado e está insatisfeito com a rentabilidade da sua vizina, ou quer montar um negócio, quer iniciar aí na mecânica de bike, ou montar sua bike shop, procure treinamento. O treinamento nosso aqui, o que é passado, você não vai encontrar no YouTube, não vai encontrar nos livros, porque ele é todo baseado em uma experiência que eu tenho de 30 anos de mercado. Então, para mim, construir esses acertos, eu errei muito. Então, se você pode começar o seu negócio, ou eliminar os erros do seu negócio, você vai estar encurtando o tempo. Então, busque treinamento. Evite erros, evite desperdiçar seu tempo, evite trabalhar no vermelho, tomando prejuízo. Então, faça o nosso treinamento. Nós estamos dispostos a estar se deslocando. Não existe esse produto no mercado do Brasil. Estou no Paraná, estou a 1.200 quilômetros da minha casa. Então, eu me desloco até você. Então, quer melhorar? Quer montar seu negócio? A gente está aqui na disposição, mas a decisão é sua. Beleza? Está aqui mais uma prova, mais um case de sucesso. Se eu perguntar, valeu a pena? Estou, demais. Indica. Para todo mundo que quer realmente aprender de verdade. Não é para a coisa meio para a cara e meia boca, não. Quer ir com sangue no joio e quer aprender, é com o cara. Então, é isso aí, galera. Ficou interessado? Entre em contato aqui nas nossas redes sociais e bora pedalar. Então, galera, essa aí foi a dica de hoje. Se curtiu, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Se você quer tirar sua bike shop do papel, montar mesmo a sua bicicletaria, pode entrar em contato com a gente. Temos treinamento tanto na parte técnica quanto na parte administrativa. Se você já tem um negócio aberto, não está tendo lucratividade, rentabilidade, não está conseguindo atender seus clientes, quer modernizar os processos, quer otimizar a sua rentabilidade, entre em contato com a gente. Nosso treinamento é mão na massa. O nosso treinamento é prático. E a metodologia foi eu que desenvolvi. Então, você não vai encontrar isso no mercado. Não vai encontrar no YouTube. Não vai encontrar nos livros. Beleza? Então, se você realmente deseja viver de bike, montar seu negócio, ou até mesmo modernizar o seu negócio que já existe, entre em contato com a gente. Esse treinamento, consultoria, é pra você. Basta entrar em contato nas redes sociais e... Entrar em contato com a gente aí nas redes sociais e solicitar o seu orçamento. Beleza? Então, alô aí para Bicicletaria Sobe Serra, RR Bikes e Hero Bikes Paranavaí. Valeu, galera. Tamo junto. E todo o nosso treinamento, desde o prático, desde o operacional, até o administrativo, desde os presenciais aqui também na nossa oficina escola, todos eles contam com o suporte online. Então, depois do curso, eu ainda estou ali te dando a minha mentoria e acompanhando você na sua caminhada. Beleza, galera? Então é isso aí. Se curtiu, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com a galera e... Vamos pedalar!